Vamos ver esse TF do meu mano Borel Tá de botinha, né? Tá com a runa ok ali Puxou o stun, não, você usou o head card Que pariu, gaga Nt, mano Nt, velho Stun, tá, pegou o stun Tá, absorveu, tá ligado o erro Continue pra... Ligou o Ghost, quer jogo Tá, mas tá, ele quer jogo ainda, beleza Tá kaitando Pegou o head card de novo Puta aqui Cara, não vou analisar quem tá fazendo donate, mano, desculpa Tô pegando subscribes aleatórios, mano Não, a galera vai ficar doando pra analisar toda hora, você é obrigado a analisar porque o cara tá doendo Foi uma wave Caralho, velho Tu não foi base Ah, vou dar wave Ah, vou dar wave Ah, tem gold com alguma coisa? Tu não tem gold Ué Ué Tu é 3 hard, hein, mano Caralho, velho Nossa, ele é o leão do... leão da solo kill, mano Mas esse B aqui é muito strong, pô Tá maluco Vocês vão frisar a wave aqui? Não vão, né? Vão Não, o cara tá irritando Tipo, o cara podia frisar a wave aqui, tu ia ficar muito fodido, velho Se quisesse B, pelo menos, empurrava eles até a torre, tá ligado? Nem sabe o que ia frisar? Aqui é esmeralda, pô Calma, é esmeralda, né? Quem sabe o que ia frisar, pô? Ah, ele tem... ele tem a malícia Tem a malícia dos Farms Tá, quer punir o CD? Quer punir o CD do galho, tá? Uou Pegou Aqui Ai, meu Deus, calma Tipo assim, ó Esse momento aqui Tá com medo de quê, tá ligado? Pra você tá correndo pra trás do taunt Não, mano Não tem pra que você tá com medo de taunt Se vocês deram um commit dessa play aqui Vocês vão ganhar, tá ligado? Você tomando taunt ou não, não vai mudar nada Então foda-se Toma o taunt, mas esteja mais perto aqui E, mano, dá... Olha aí, você gastou o stand no galho Já começa aí Você gastou esse stand no galho Tipo, não puxa a carta Tipo, não puxa a carta, velho O bagulhinho vai ficar rodando ali, ó O bagulhinho... Tu pode deixar a cartinha rodando ali Por muito tempo, tá ligado? Você tem que usar a tua carta Pra dar auto-ataque e reset, mano Tipo, isso que faz o TFAD ser forte, mano Deixa a carta rodando Quando você for bater no... Na Samira, você dá auto-ataque E coloca a tua carta Vai dar auto-ataque e reset Vai amplificar o teu dano, tá ligado? Beleza, aqui é commit Na play, você tá correndo, tá ligado? Você sabe que você consegue matar esse cara E depois vai sobrar um galho Você pode sair daqui com 30, 40% da vida Galho não vai te matar depois, tá ligado? Não vi um Então só vai pra cima O teu espaço tem que ser pra cá E não pra trás Você tá com medo de quê? Aí depois... Caralho, vou tentar lutar Só que, tipo, tu já tá numa posição horrível Faz o mesmo problema Tu puxa a carta do nada Sem irritar o cara, viado Tipo, aqui, ó Vai sair do range Beleza Vai colocar a carta Porque tu não usa a mecânica do boneco, tá ligado? Parece o Coach Silver jogando o truco Porra, aí foi foda Tipo assim, se tu quer pegar TFD Tu tem que usar a mecânica do boneco, velho Direito Senão não tem pra que pegar o boneco, tá ligado? Tem que refarpar Cá, 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 cá Valeu, Matheus Esse aqui é o Jungle Tá vendo o Jungle ali Quer resetar essa Wave Tá vendo todo mundo aqui, né? Tá vendo todo mundo aqui Tá andando pra cima igual um bot O que, tá ligado? O que? Tá jogando De venda Vendado Mapa fechado Pra não tomar gols Tá vendo os caras ali O Nautilus deu âncora pra trás Tá parado ainda E o Nautilus tá pingando Tu tá jogando vendado E de Sei lá, viado Com alguma coisa no ouvido Que não é o fone Na sua cara Derrigou E de seta Tela tentativa Se for senta Devagar Você é só Sim 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 Tá Tá Tipo Aqui tu tá puxando Essa Wave aqui Pra quê? Tipo assim, velho Tá num game Que você tá Todo cagado Tá ligado A Wave tá numa posição Perfeita pra você Só farmar Sem risco nenhum De morrer Você tá contra um Galho Massamira Tá ligado? Você já chega na Na lane Puxando Puxa a carta Pra quê? Tá ligado? Quer se colocar Quer ficar aqui de novo Nessa posição aqui É o que parece Chegou puxando a Wave Olha onde vai parar Essa Wave aqui Chegou-fe Que dê-o Que dê-o Que dê-o Que dê-o Ah, vou analisar outro Mas aqui eu acho que deu, velho Nem tem o que ficar olhando, Marga Tu tava no modo role aqui, pô Lembra disso, mano Se tu tá Se tu tá fraco Tá jogando contra suporte em melee Lane de dar a win Esse lugar aqui é o melhor lugar pra você frisar a wave, mano Não tem como você dar a win Não tem como você Tomar a win se ficar aqui Os caras, é difícil eles resetarem a wave Porque é um suporte em melee Então provavelmente eles vão ter que dar um Um engage torto aqui, tá ligado? Ah Tá puxando de novo, cara Você simplesmente bate na wave Batendo Tá Legal, carta Tipo, tu tem Pega essa visão aqui, mano Tipo assim Tu tem já, tá ligado, W? Mano, isso aqui é uma situação Que você só quer dar o máximo de dano possível Você não precisa nem pensar em botar a carta amarela, tá ligado? Você pode simplesmente dar Auto-ataque W hit Auto-ataque W hit, tá ligado? Auto-ataque W hit Tu vai pegar qualquer carta que for E tu vai dar o máximo de dano possível aqui, velho Mas olha o que você faz Ah, cresceu o dado Porra Tá, rotação pro mid Tá, rotação pro mid Deu ult de blue card, viado Que que é isso, mano? Tá, ligou o gosto, ele quer jogo, mano Saiu, o Daúde, tomou Mais uma Tá, matou Vai batendo de longe aí Cartinha, já tem Já tem a carta, boa É isso, é ele É ele, mano Se move ok, tê, viado Se move ok, tá ligado Tem um espaçamento ali Ok, mano É mais a questão da mecânica do boneco mesmo Hum Ah, o jogo está de boa aqui velho. Aqui é dive, né? Legal, legal. Já agou o gap aqui, mano. Achei que o jogo ia ser stomp, mano. Mas cês tão suave. Cê é louro wave, cê é louro, cê é louro bric. Ultou. Cata amarela no meio de todo mundo. Meu Deus, ficou doido. Tá. Tá. Uou. Que isso? Boreal no lance. Ghost saiu. Não saiu. Beleza. Alto. 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 Stump. Passinho pro lado. Toma. Mais um passinho. Deu dodge na ult. No E, no E. Caralho. Boleio, tá? Aqui, eu bolei. A build tá errada, tá? Começa por aí. Tu fez stats, tu quer fazer canhão, gume. Tu quer fazer guinço, tu faz... Faz crackens, que aí tu vai... Vai ter um spike mais forte, vai usar a passiva da cracker melhor e tal. Isso, toma. Cartinha pra dar dano, mano. É isso. Tá, botando pra correr. Legal, legal. Vai ser solado pra esse cara, né? Cara, que nervoso esse cara. Nossa, a mira tá deixando o TF bater na wave assim, mano. Ai, caralho, mano. Samira, bateu a cabeça, esqueceu que é ruim. Ai, caralho. Falta muita noção de dano, velho, do boneco. Que loucura. Ah, lá, vai ele de novo. Tem 100 de farm. 100 de farm em 17 min. Tá uma merda, né? Vamos ser sinceros aqui. Mas o farm da rapaziada aí... É isso aí, né? Essa média. Vamos dar uma focada nesse farm aí agora. Espero que você fique nessa parte do mapa aqui do Mead farmando agora. Tá, aplica nele. Tá sem visão aqui, é perigoso, hein? Boa. Eita, ele quer jogo. Vou já ter feito aqui. Podia ter vindo pra cá, ó. Assim que você soltou os tanques... Você podia se posicionar pra cima. Sendo que você tem visão todo mundo aqui, ó. Tá ligado? Tem que colocar em mente, tipo, como que eu posso morrer aqui? Quem pode me matar aqui? Essas três pessoas aqui. O Viego nunca que vai te matar, tá ligado? Você pode dar essa carta e se mover pra cá, tá ligado? Você pode se posicionar de um jeito que você não toma dano pra ninguém, tá ligado? Então você fica no meio de tudo aqui, batendo no cara igual um... Ignorando todo mundo. É, esses modder aí já sabem, né, gás? O que vai acontecer aqui. Ah, fechou guinço. Tu dá dano. Luta de novo, meu Deus. Aralho, Jesus, luta de novo. Ah, caralho, mano. Os caras lutam muito nesse elo. Perigoso, tá? Essa wave aí, ó. Tem total noção que os caras não estão aqui. Olha a tua visão no mapa. Tem uma visão da parte de cima. Onde será que esses caras estão? Por quê, né? Viu esse cara aqui? Tá vendo ele? É pica, velho. Viu ele, ó? Viu agora. Viu agora. Viu agora. Isso. Isso, mas... É luta de novo, né? Beleza. Eu quero bater na fronte, mano. Mais nada. Não dá, tu não vai dar mais DPS com os modder. Tá dependendo do ponto até a data, tá ligado? Valeu, Carlos. Valeu, Davi. Valeu pelo sub. Esse jogo aqui já acabou, já. Toma. Grabo. O cara que grabou o canhão. Continuou. Ah, boa, boa. Boa. É, os modder já estacou, né? Esse jogo aqui já foi. Ah, boa. Coloca tudo a culpa em mim. Coloca tudo em você, esse jogo. Mas é, velho. Pô, tu fez cosplay de micão esse jogo? Caralho. Tá ligado? Tem muito o que falar, tá ligado? Tipo... Tem quantos jogos de TF, mano? Nem aparece aqui? Dois, né? Tipo assim, dá pra perceber, né? Mas, tipo, é só pegar a visão do bagulho da carta, tá ligado? Tipo, tem alguns momentos que foda-se a carta que você vai dar. Ainda mais quando o cara já estiver no CC. Tu só pensa em dar um auto-ataque e reset. Tem que ter mais noção do dano do teu boneco nas trocas, tá ligado? Não ficar naquele vai, eu não vou. Com a galera de elo baixo. Acontece muito isso. Fica no vai, eu não vou. Aí depois tenta ir pra cima. Viu a tarde demais, perdeu o time. Olhar o mapa, tá ligado? Também. Parece estar muito desligado. Não ficar olhando o mapa quando tá puxando o wave. Se ligar quando você quer só ficar farmando e tentar frisar o wave perto da tua torre. Quando você só quiser farmar, tá perdendo a lane. Não sai puxando o wave igual um pão. E é isso, mano.